Vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Geral, geral, geral A noite de Deus, a noite de Deus Ó Senhor, Deus de amor Compre-sindos a ser Vem, vem, vem Ex-navada, Jesus, nosso rei Dorme-nos, ó Jesus 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 Quando ela nos pague É o teu coração Que quiseste Nascer Nosso irmão Vira nós todos Pra salvar Vira nós todos Pra salvar E a noite vem A noite vem Eis que lá Vem cantar Aos cachorros Seus anjos Do céu Paz Anciana A leitada de Deus De Jesus Salva-no De Jesus Salva-no A noite vem A noite vem A noite vem Feliz Ó Senhor Senhor Deus Te amou Ó Senhor Deus Te amou Deus Te amou Te amou A noite vem 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 Saúde A noite vem Amém. Amém.